Bandido não é terrorista e terrorista não é bandido. Os dois não prestam, mas são diferentes. Em tempos obscuros e tenebrosos, tanto a indústria do medo quanto o cagão mediano tentam nublar sua mente, principalmente no que tange a sua capacidade e espírito reativo. Vamos separar o que é ação de bandido comum e o que é ação de terrorista. Parece bobeira, mas não é. A gente vai separar o joio do outro tipo de joio. Bora pro vídeo. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e a galera do Não Reaja Nunca às vezes mistura o que é uma ação de saque com ação com atos ideológicos. Vamos listar as diferenças que temos entre um bandido comum, que temos aos montes por aqui, e um terrorista que ainda, ainda não deram as caras ativamente em nosso país, eu acho. Vamos entender que o método de proteção e enfrentamento são diferentes. Lembrando que o foco aqui não é geopolítica, discussões ideológicas, ou a encheção de saco de lunáticos. O objetivo é você, pessoa comum como eu, que quer ter noção de como se proteger e se defender minimamente. Distinções entre o bandido e o terrorista. Motivação e objetivos. O bandido comum visa benefício pessoal, lucro rápido com roubo, furto, assalto, às vezes tráfico, entre outros. O currículo é vasto. Terrorista quer causar dano e medo. Eles buscam criar terror e instabilidade na sociedade. Quanto aos alvos, o bandido comum visa alvos fáceis que lhes proporcionem ganhos diretos. Se o lucro for muito alto, aí cabe até um planejamento anterior. Já o terrorista seleciona um alvo que simboliza autoridade, sistema, ou atinge um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Exige uma estrutura bem mais complexa e um tempo de planejamento bem maior. A tática. O bandido comum geralmente adota a tática relâmpago e mais imediata. Escolhe a vítima pelo potencial de lucro e pela aparente incapacidade de defesa. Quanto menos chamam a atenção, melhor. Quanto mais rápido vão embora, melhor. Já o terrorista usa táticas mais extremas, com métodos que causam mortes em massa, destruição ou ferimentos graves. Com o objetivo de maximizar o impacto psicológico da ação. Quanto mais chama a atenção, melhor. Da organização. O bandido comum geralmente opera de forma mais descentralizada e ele pode agir até individualmente ou em pequenos grupos. O terrorista já é altamente organizado, eles podem ter uma estrutura hierárquica, líderes e membros que seguem uma ideologia ou uma agenda específica. Como é que você responde a essas situações? O bandido comum, você precisa evitar chamar a atenção para os seus bens, proteger sua casa com barreiras que causem trabalho demais para o ladrão. A gente tem uma playlist inteira disso. E se no caso do bandido chegar a um confronto, o marginal não deseja isso. Dificilmente ele vai insistir na empreitada, uma vez que ele seja descoberto. A simples demonstração de poderio pode acabar com a ameaça de roubo. Bandido não quer encrenca, ele quer lucro rápido e fácil. Já terrorista é mais doido. Normalmente são fanáticos e alguns não se importam nem com a própria vida. Aí nesse caso o enfrentamento precisaria ser mais especializado e organizado. Um degrau que se galga somente após o da autodefesa estar bem sólido na sua vida. E eu não tô falando de socos e facas, tá? Terrorista dificilmente você espanta, você precisa agir com um pouco mais de empenho. Bandido você faz na meia volta, terrorista não. E esse é o ponto principal, sabe aquela sua tia de cabelo azul que fica reclamando da comida no Natal? É ela que fala Ai, bandido não tem nada a perder. Se você reagir, ele vai voltar e vai se vingar. Bom, contrapondo esse argumento, você já deve ter visto imagens de marginais presos implorando pra não apanhar, não morrer e às vezes até não ser preso. Tu fiz nada não, senhor, fiz nada não, senhor, foi outro. É, não é. E você acha mesmo que o cara que quer roubar um carro, ele vai usar o tempo dele pra tentar cutucar de novo quem já deu trabalho e colocou ele em risco ou ele vai buscar outra vítima mais fácil? Os objetivos são diferentes, precisa entender isso. Só samurai de anime e mangá é que busca oponentes muito mais fortes. O resto que é moleza. Por mais ares de guerra e terrorismo que nosso país tenha por conta do número de crimes, a descentralização e os objetivos da marginália ainda podem ser evitados e talvez até combatidos pelo cidadão comum. É digno de cuidado e atenção. Um pouquinho de medo faz parte, mas a estratégia de se pintar um demônio mais feio do que ele originalmente já é ou é uma narrativa suja de quem quer te ver vivendo no inferno. Mas fiquemos atentos, pois nenhum problema assim surge do nada, né? Eles crescem aos poucos. E antes de você ficar aí falando de velhinha com bandeira, pensa bem na sabotagem aos trens de São Paulo durante a última greve. Qual ação você acredita que pode dar um passo mais largo da próxima vez? Estou só questionando. Aprenda a se defender porque perigo é o que mais tem por aí e é a coisa que você mais ignora nessa vida. Espero ter te ajudado. Curte, compartilha, comenta, se inscreve e até o próximo vídeo, gente. Até lá.